O mandido é preso hoje e ele é solto amanhã porque ele não tem um espaço adequado para ficar. Segurança pública também significa um sistema prisional moderno e eficiente. Novas unidades e melhorias nas existentes estão gerando mais vagas no sistema prisional gaúcho. Numa inédita parceria por troca de terreno, está sendo construída pela iniciativa privada, uma nova penitenciária em Porto Alegre, serão mais 416 vagas. Uma nova penitenciária totalmente separada, isolada da antiga cadeia pública de Porto Alegre, mas que se soma isso ao déficit de vagas, se soma a um novo método de tratamento penal. Também foram construídos na área três centros de triagem que já estão em atividade para presos provisórios. Serão incorporados essa nova penitenciária que totaliza umas 628 vagas só aqui em Porto Alegre. Está em construção o novo presídio de Bento Gonçalves e já está em atividade o recém-concluído complexo prisional de Canoas. Projetado para quase 3 mil apenados, tem padrões de ocupação e segurança inovadores e é o primeiro a ter bloqueadores de celular. É um ganho com essa cidade, isso é inédito no Estado. Lageado ganhou um presídio feminino parceria com o Poder Judiciário e a comunidade, modelo aplicado nas reformas para mais vagas no Instituto Psiquiátrico Forense de Porto Alegre e nos presídios de Santiago e Camacuã. Tem que haver administração, tem gente que entenda da área. Por isso, foram admitidos em concurso mais 1.100 agentes penitenciários. Outros 282 estão em fase de chamamento ou formação. É o futuro que já chegou no sistema prisional gaúcho. Isso melhora o tratamento penal e, consequentemente, reduz os índices de reincidência, o que tem um impacto significativo para a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.